e fala para nós tem tempinho melhor que esse tem não viu isso aqui é gostoso demais ó olha só para ver que maravilha é água é água com força ali olha isso tá aqui ó lá gatinha agora quem gosta de água é isso aqui ó esse aqui gosta de água a chuva caindo ele em cima o medidor pessoal e aborregada vem chegando lá vem chegando da passagem já sou o menino menino de hoje né a gente está aberta a porteira que ela chovesse ó ela vai entrar lá para a cobertura tá vendo o dono está passeando ó e água correndo para tudo que é lá graças a Deus meu Deus agora pessoal lá embaixo aquele dentinho lá embaixo vai encher viu com certeza vai encher mas é água com força lá está o medidor de o medidor ontem em três dias de 90 e bem menino de chuva eu fui fazer ontem é justamente o que estava quer chover olhando daqui ó daqui já parece que deve ter uns 25 a 30 menino de chuva ó e a dovelha não pode chegar ó e a água não para de cair e o rapaz não para de momento aí ó só passeando ó e olha aí olha a ideia olha o outro vendo ó ó e é bem essa em venção venção eu quero achar uma chuva dessa aqui em fala verdade E não tem medo não tá em eu não sei mesmo o camburão tá cheio de água caindo ó e a enxurrada no meio do terreiro ó parece um rio É top, top demais É isso aí, viu? Se você gosta, deixa também esse vídeo Deixa o like pra gente, curta compartilhar Nosso perfil pra você estar acompanhando Os próximos vídeos, grande abraço